Meu nome é Thiago Menezes de Almeida, tenho 40 anos, cometi minha prudência no trânsito, entrei em alta velocidade numa curva com a moto, caí e consegui fazer a curva, bati na mureta e caí de 4 metros e meio de cima do viaduto. Esperei 40 minutos o resgate, depois do resgate chegar, fiquei dois dias esperando cirurgia, fiquei tetraplégico seis meses, sem mexer nem a nada, sem mexer o braço, nada, se adaptando, as pessoas ajudando, dando comida, dando banho. Depois eu vim aqui para o Lucimontoro, fazendo minha reabilitação, fui ganhando no movimento, fui voltando ao normal, ganhei controle de tronco, agora para conseguir praticar meus esportes, o que eu quero, conseguir um pouco mais de dependência, e é isso que aconteceu comigo, com maior alta velocidade, o que eu tenho para falar é que respeite as condições, as condições da pista, o seu limite, né, eu trabalhava em oficina, em oficina de moto na Honda, então eu tinha curso de pelotagem no defensivo, e quando eu tinha moto grande, então a minha saída, a minha fuga no final de semana era andar em alta velocidade, então eu não tinha medo, foi isso que aconteceu, não tendo medo eu abusei e sofri um acidente, eu entrei, já tive, antes do acidente, acidente fatal, vamos dizer assim, foi cinco acidentes de moto, tudo com moto grande, e é o que eu falo, você perdeu o medo, perdeu o respeito com as coisas, acontece, do programa parte, de prevenção do acidente, o que eu tenho para passar para vocês é que respeitem os seus limites, não cometa o mesmo que eu cometi andando em alta velocidade, o que agora a vida de cadeirante não é fácil, é difícil, tem que ter muita cabeça, e sempre seguir em frente, não é ficar na sua zona de conforto.